Podemos começar? Vamos, crianças! Vai, três, um, oito, três. Maria morava na pequena cidade, nas montanhas. Ela ia se casar com o Zé, com o Carpinteiro. Certo do dia, ela teve uma surpresa inesquecível. Um anjo apareceu para ela. No começo, Maria ficou muito assustada. Mas o anjo disse. Não tenha medo, Maria, eu sou o Arcanjo Gabriel, e vou trazer boas notícias, você vai ser muito filho de Deus, e dê o nome a ele de Jesus. Logo Maria percebeu que iria ter um bebê, exatamente como o anjo tinha dito, mas José e Maria precisaram viajar à cidade de Belém. Era uma longa viagem, e eles ficaram muito cansados. Depois de muito andar, eles viram as luzes da cidade piscando na noite, estavam quase lá. Finalmente, o marido e José chegaram a Belém. A cidade estava muito cheia, eles precisavam achar um lugar para dormir. José bateu na porta de uma hospedaria. Eu e minha mulher estamos muito cansados e precisamos jogar para ficar. Podemos ficar, Maria? Vou pegar aí. Então ela viu o gosto cansado demais. Foi o que eles fizeram. E aqui em Belém, no meio dos animais, o menino de Jesus nasceu. Aqui há muita paz. As vacas e os cavalos observavam assim. O recém-nascido chorou e depois dormiu. Como Maria estava feliz... Nos campos ali perto, os pastores estavam acordados cuidando das aveias. De repente, um anjo apareceu e disse... O menino de Jesus nasceu em Belém. Viva o menino de Jesus nasceu! Os pastores saíram correndo para encontrar o menino de Jesus na manjedoura. Quando chegaram, ajoelharam-se diante dele. Longe dali, três magos viram uma estrela nova, brilhando no céu. Eles viajaram muitos quilômetros para encontrar o menino de Jesus, o rei recém-nascido. E trouxeram presentes, ouro, incenso e mirro. Aquelas estrelas que viram que nasceu o novo rei, vão esclarecer. Viva o menino de Jesus! Viva o menino de Jesus! Viva o menino de Jesus! Viva! 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 Viva o menino de Jesus! Viva o menino de Jesus! Viva! Amado a Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, verde amor, aos pastores, aos anjos do céu, anunciando as chegadas de Deus, de Jesus salvador, de Jesus salvador. Dinheirinho de Natal, neto de espacia, com você, com festejar. Dinheirinho de Natal, dinheirinho de alegria. Sinos tocam noite e dia É o Natal que vem chegando Pinheirinho de Natal Pede o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, até vai cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Suja noite é bela, vamos a cabela Juntos eu e ela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Pede o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, até vai cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Pede o sino é bela, vamos a cabela Juntos eu e ela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Pede o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, até vai cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Viva Jesus! Viva! Feliz Natal! Viva Natal! Vamos! Olá família e amigos, boa noite Em primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimento especial a Deus pela união da nossa família. Há alguns anos não conseguimos passar o Natal todos juntos, como sempre fizemos na época do nosso querido e eterno avô João. Este ano, com a chegada da nossa querida Dio, veio à tona os filhos antigos natizados dos nossos natais e, com isso, a vontade gigante por parte de todos de reviver este grande momento em família. As ideias começaram a aparecer e o entusiasmo já tomava conta de todo mundo. Este concretizou-se a data 23 de dezembro de 2016 para o dia da nossa grande ceia de Natal. Tenho certeza que sairemos hoje daqui com o coração cheio de alegrias e de amor. Certamente, será uma noite de muitas emoções, sorrisos e alegrias. Agora, vou convidá-los a repetir esta noite sobre o verdadeiro sentido do Natal. Jesus verou o mundo no dia 25 de dezembro, numa noite fria, nasceu na pobre manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria. Mesmo diante disso, recebeu um amor profundo de seus pais, Maria e José. O tempo foi passando e ele cresceu em sabedoria e humildade. Em virtude da sua escolha, recebeu muitas coisas boas, restos ou puras milagres. Foi seguido por milhares de pessoas, mas morreu na cruz, perseguido pelo que o seu filho. Deus é amor e é com essa base sólida de amor, solidariedade e fraternidade, reconstruindo nossas famílias. Família é amor e, por isso, nos reunimos sempre com tanta alegria. Façamos essa data, um alicerce, para todos os dias do ano, parafraseando a belíssima oração de São Francisco de Assis. Sejamos amor, onde houver ódio, sejamos perdão, onde houver ofensa, sejamos união, onde houver discórdia, sejamos a fé, onde houver dúvida, sejamos a esperança, onde houver desespero, sejamos alegria, onde houver tristeza, sejamos luz, onde houver trevas. Jesus, sejamos alegria e sorriso neste momento, junto a essa grande família. Estamos todos numa sintonia de paz e de muito amor. Vamos parabenizar o menino Jesus com a salva de palmas. Vocês estão de parabéns. Temos um papel fundamental nesse nosso teagrinho. Vocês fizeram com tanto amor, com tanto carinho, para o papai, mamãe, avós. E todos estamos extremamente felizes com o resultado. Então, com muitos parabéns para as narradoras, Nanda e Cata. Sem vocês, a peça não sairia. Vocês são muito amados. Muitos parabéns para a Maria e José. Léo e Juju. Vocês dois fizeram com tanto carinho o papel de Nossa Senhora e de José. Merecem nossos parabéns. Muitos parabéns também para o nosso arcanjo, Gabriel. Que com tanto carinho, com tanto amor, anunciou a chegada de Jesus. Muito lindo o seu papel, Gabi. Você fez com todo carinho. Parabéns. Muitos parabéns também aos pastores, a ovelhinha, Cadu, Felipe, Emensinho e Manu. Vocês estão de parabéns. Vocês estavam com o poder de Deus. As ovelhas representam o poder de Deus. E vocês fizeram muito lindo também o papel de vocês. Parabéns também para os nossos reis magos. Vitor, Rafael e Vinícius. Que que é bem, Rafael? Que que está chegando? Que está chegando? Eu estou ouvindo. Olha só quem está aqui. No dia do aniversário de Jesus. O Papai Noel chegou. O Papai Noel chegou. Que coisa mais linda. Papai Noel chegou. É você mesmo? E aí, criançada? Olha que presente mais lindo. O Papai Noel chegou. Para dar parabéns para o menino Jesus. Luiz, seja bem-vindo, Papai Noel. Seja muito bem-vindo, Pobelhinho. E aí, criança, olha que presente mais lindo. E aí, criançada? Olha que presente mais lindo. Seja muito bem-vindo ao velhinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não é falso, não é? O que é agora? Da nova noite... Chega bem-vindo lá... Na terra... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vem, papai noel. Vem, papai noel. Tem uma cadeira aqui em cima. Que a gente colocou. Ai, papai noel. Vem, papai noel. Só vem, vizinha. É o preço dos presentes. Vamos lá. O papai noel. O papai noel chegou. E vai falar com cada um de vocês. Essa é boniquinha, papai noel. A anjinha linda. A anjura para oel. Pronto. A anjinha linda. Você vai, Nilce? A anjinha linda. A anjinha linda. Sontou. A anjinha linda. A anjinha linda. Fizeram uma peça linda, quando você chegou, eu estava agradecendo cada um deles pelo carinho, pelo amor, pela dedicação que eles tiveram fazendo a peça. Eu posso continuar os agradecimentos antes da gente prosseguir com os presentes? Claro que pode, mas é bonito também. Eles estão, um deles todo parabéns, eles fizeram tão lindo o papel deles. E também a gente tem que agradecer a Clarinha, que foi a dona da espírita da hospedaria. Sem ela, Maria e José não iam ter um lugar pra nascimento do menino Jesus. Ela cedeu o estábulo pra lá, Maria, do menino Jesus, na manjedoura. Muito lindo. Então o papel de Clarinha também foi muito importante. Para a nossa peça, a estrelinha Nina, que veio iluminando o céu e que antes fez barco, para o pé e o menino Jesus. Não, aí a nossa narradora, que também foi o pietinho de Natal, e ela, de nome Catarina, a Renanda, fizeram um trabalho lindo. E cada um dos dos poterentes, são meninos. E o povo, 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 e todos os parabéns. Essas filhinhas tinham lugar a gravar sentadas aí, com outro. E isso não pode parar. De nada que eu divulgou de novo, todo mundo tem que lembrar disso. É verdade. Ele falou que você tem que tocar na educação, na igreja. E família E família Isso mesmo E sabe Nós temos também que agradecer E ela morou nesse cenário lindo Com tanto carinho Com tanta dedicação A Niedia Ela morou E chegou junto E chegou junto Feito esse cenário Com todo amor, com toda dedicação Então, ela merece Nossos aplausos Pelo trabalho que ela Obrigada Ela fez isso tudo sozinha? Não, de jeito nenhum Se não fosse a tia Carl Se não fosse a Adriana A Chica Eu ia chegar no velho Eu queria agradecer muito também A Santa que tem uma força imensa Ai, meu irmão Que deu 20 reais Que a gente sabe A Júlia A Júlia Que veio lá comigo A Naís Que fez o galo A Rodrigo Que fez galo Que eu tenho que agradecer A muita gente também Aplausos 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 Que nos ajudou Que nos ajudou a montar tudo E a elaborar Eu também queria uma salva de calma Para os anjinhos Letícia Miguel Que com alegria A brilhantou aqui o palco E o nosso menino Jesus Que saiu fugido Mas é lindo o Lucas Aplausos 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 O menino Jesus No ano de 2016 O próximo Quem será? Quem será? A da barriguinha A doorno Ano que vem O menino Jesus Será quem? Gael Aplausos Então meninos A gente tem que ver com aqueles que se comportaram esse ano todo Aplausos Eu tenho que perguntar as mamães Vamos lá Aplausos Cada presentinho que eu trouxe A mãe vai dizer se merece ou não Será? Para mim não 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 pergunta demais não Papai Noel Essa menina Aplausos 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 A moniquinha se comportou pelo todo? Todo Com certeza Muito bem Aplausos 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 Eu não enxergo direito, não. Júlia. Júlio? Júlia, Papai Noel. Júlia, Papai Noel. Esse óculos é vazado, caiu a lente. Um beijo da pergunta, Ana. E aí, sobrinha, Juju merece isso? Merece, sim. Linda a nossa Maria. Felipão. E aí, cadê o Papai Noel? Cadê o Papai Noel? Felipe merece? Cadê o Papai Noel? Muito bem. Muito bem. Léo. Oi, Léo. E aí, mamãe Simone. Léo merece? Papai Noel. O Papai Noel. Nosso José. Aqui vai ficar louco nessa terra. Está acostumado com o gel, não é, pai Léo? Léo, vai ver os filhos. Léo, Léo. Léo? Léo, Léo, Léo. Vinícius. Vinícius, Léo. E aí, Mãe Teiga. E aí, Mãe Teiga. E aí, Mãe Teiga. E aí, Mãe Teiga. Se compõe vocês, que o dono... Aê, Mãe Teiga. Bebom, Pabos, Amelians. É, Mãe Teiga. Ótimo. O povo, povrezinho nasceu em Guelhém, venha lá pra Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Vamos seguir a fazer palmas Noite velhas Noite velhas Dorme em paz Opa, Rafael E essa música acabou para a vida dos caras Ele está para entregar para as crianças, as carinhas Bora para o Paio Noel Dorme em paz Dorme em paz Tchau, 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 tchau.